Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é o Daniel, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar desse fruto aqui, muita gente deve conhecer, isso é um fruto de um capto, que bacana. Eu ganhei esse frutozinho de uma pessoa que veio do interior e trouxe para mim, chama pitaia. Tem excelentes benefícios, se você gostou já vem comigo, assista o vídeo até o final, deixa aquele joinha, deixa aqueles comentários se você já comeu esse fruto, se você conhece. Vamos lá? Então galera, eu ganhei esse capto, muita gente não sabe, mas é um capto né, um fruto de um capto, chama pitaia. É muito excelente a saúde da gente, ajuda o combate do colesterol, porque o colesterol ruim que a gente tem, a diabetes é muito bom. Ajuda muito na, previne até o câncer, você consumindo ele, fazendo o consumo uma vez por meio, duas vezes, ajuda muito. Ele previne muito, para quem tem diabetes, ele ajuda muito, porque ele tira aquele colesterol ruim que a gente tem, quando a taxa está muito alta, ele vai nos auxiliar. E é antioxidante, isso é uma fruta que ajuda no antioxidante, como várias frutas, igual a maçã, abacaxi e outros mais. Porém, essa é uma fruta única, que os benefícios dela vai além do que a gente imagina. Eu vou, no finalzinho do vídeo, vou deixar todos os benefícios para você ler, se você tem dúvida. Eu vou botar a corta nela aqui para a gente ver. Essa é a vermelha. Olha que maravilha. Ela tem um cheirinho muito bacana mesmo. Ela é uma fruta muito saborosa. Eu lembro quando eu era criança, lá no norte a gente tinha muito. E tinha que disputar com os pássaros, porque eles gostam muito dessa fruta. É muito doce. Portanto, tem um sabor único, bem diferente. É muito bom mesmo. É isso aí, meus amigos. Vou saborear essa pitaia aqui. Vamos aí saborear junto. Deixe seus comentários. Se você já provou ou não, deixe seus comentários aqui embaixo. Vou ficar muito feliz de responder a tudo. Muito obrigado. Fique com as explicações dos benefícios a seguir. Espero que tenha gostado. Fui. 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 Obrigado.